Piculinária Pesca Dinâmica O filé marítimo do restaurante Bambino Mil O filé marítimo é feito com filés de robalo grelhado, molho a belle mounier, servido com legumes frescos e arroz de brócoli Ingredientes, filés de robalos frescos, o molho a belle mounier é feito com camarões frescos, cogumelos, cebolinha branca e temperos verdes Tudo preparado com muito carinho e azeite vale fértil E agora está pronto? Está pronto, é só montar o prato e servir e deixar o pessoal se deliciar Por sinal, um dos melhores robalos que eu já comi E daí Jorge, o que você achou do filé marítimo do restaurante Bambino Mil? Bom demais, bom demais Este prato serve duas pessoas tranquilamente Bambino Mil, na rua Arapongas, número 200 Bem em frente à igreja de São Cristóvão, em São José dos Pinhais